Olá a todos, a terceira semana de julho de 2017 foi mais uma vez marcada sem grandes alterações em relação ao mercado de reposição. Devido a demanda enfraquecida, os negócios acontecem de forma lenta. Na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados na Scott Consultoria, a queda semanal foi de 0,3%. O que a gente observa? De um lado, o recriador quer oportunidades melhores em relação aos preços, isso porque ele sabe da maior oferta em relação às categorias mais jovens. Entretanto, o criador ainda fica receoso quanto aos pagamentos abaixo da referência e isso acaba travando os negócios. De maneira geral, a gente espera que nos próximos dias a gente tenha uma maior movimentação em relação ao mercado de reposição. Isso porque as baixas temperaturas dos últimos dias e até a situação de geadas em algumas regiões, diminuem a capacidade de suporte das pastagens. Isso faz com que o pecuarista tenha que entregar o animal terminado e busque as categorias de reposição. Bom, por hoje é só, eu sou a Isabela Camargos, o Tecnista e Consultora de Mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima!